Estamos de volta com ver mais ao vivo dos estúdios da NDTV Record. Não participou ainda, não mandou um WhatsApp, 988181938, não tá animado aí com a chegada da primavera, gente? Verãozinho tá aí, hã? Bom, a gente começa a semana com uma dica bem legal pra você fazer no fim de semana que vem, né? No domingo, estreia o projeto Curte Criciúma, que é uma iniciativa que une cultura e conexão entre as famílias e a estreia será com filme ainda, com Cine Park, ou seja, cinema ao ar livre pra todos. Será no Parque da Prefeitura a partir das 4h30 da tarde. Além do cinema, tem música boa pra animar a galera, enfim, eu tenho prazer de receber a idealizadora, organizadora do evento, a Franciele Craveiro Cardoso. Boa tarde, Fran, seja bem-vinda! Boa tarde, o prazer é todo meu, obrigada por essa oportunidade, né? Ah, Fran, eu achei o projeto maravilhoso. Conta tudo pra gente. O projeto inicia com esse movimento, né, do Curte Criciúma, que é um evento, um movimento, né, que vem pra trazer mais cultura, mais emoção e entretenimento pra nossa cidade. E a gente vai dar esse pontapé aí inicial com esse projeto Cine Park, que é um evento que vai ser pra toda a família e amigos, né, que vai acontecer agora, né, no dia 29 de setembro, no Parque da Prefeitura. E tô muito feliz, né, de dar esse start, assim, eu acho que vai ser um momento que vai trazer bastante alegria e emoção pra todo mundo. Com certeza! E assim, pessoal, é algo democrático, de forma gratuita, então é só você ir, né? Quer dizer, vamos ter filme, vamos ter muito entretenimento, muita cultura, muita socialização, famílias, pet, todo mundo junto. Eu amo, Fran, esse tipo de evento, né, porque a gente cria memórias afetivas pros nossos filhos, pra família, né, enfim, encontra outras famílias, é muito legal, né? É, é um evento, assim, bem livre, né, bastante liberdade, pra levar quem a gente ama, né, quem a gente gosta de estar por perto. E é isso, cada um leva a sua cadeira de praia, sua esteira, pra sentar lá no gramado e assistir o filme. Assistir o filme, gente, eu já vou falar pra vocês, a Fran já vai falar pra vocês o filme, que eu sou fã desse filme, realmente eu amo. Mas assim, vai ser em qual o ponto da Prefeitura ali, Fran? Então, vai ser, é, próximo ali a Layback, né, atrás ali da pista de skate. Sim, ah, então é bem fácil, pessoal, então o que for, domingo, a partir das quatro e meia da tarde, né, então já vai por lá, né, porque o parque é grande, evidentemente. E como, você tava me falando que a ideia, assim, veio de um, de uma vontade, de algo que você sentia que precisava fazer. É muito legal, viu, Fran? É, eu digo que foi algo, um despertar, assim, no meu coração, que veio de Deus, assim, né? Sim. E foi um chamado mesmo. Que legal, e você vai estar proporcionando, através, claro, de várias frentes, várias mãos, né, pessoal? Ela não faz sozinha, deve ter gente, bastante gente te ajudando, algo que vai ser muito legal, diferenciado. Porque assim, né, Fran, eu não sou dessa época, mas tava quase, né, o drive-thru, né, que tinha, drive-thru não, é aqueles, como é que era o nome do cinema? Drive-thru. Obrigada, meu chefe, que é das antigas, aqui, ó. E daí a gente assistia, tinha cinema na rua, no carro, era muito legal. É. Eu acho que tem muita gente que não teve essa experiência, vai ser muito bacana, né? É, o evento, ele vai ser, vai contar com música também, né, ele vai iniciar às quatro e meia da tarde, com o Encanta Música, que eles tocam blues e jazz lá da Praia do Rosa, são músicos maravilhosos. Lindo, lindo mesmo a apresentação deles. E daí, seis e meia, a hora que começa a anoitecer, a gente vai passar o filme, né, o filme é o Som do Coração, que é um filme maravilhoso, tem tudo a ver com a proposta. Não é? É, emocionante, envolve música, parque, né, então vai ser bem emocionante. A partir de que horas, mais ou menos, o filme, Fran? É, umas seis e meia, a gente inicia, seis e meia, sete horas. Ah, se tiver aquele fim de tarde lá na Prefeitura, Fran, que é lindo, né? É, a previsão tá pra ser boa, tô rezando pra que dê tudo certo. Não, vai dar sim, vai dar sim. E aí, após o cinema, né, após o cinema, a gente continua com música, né, com o DJ Junior M, até o fechamento do parque, que é às 22 horas. Ai, que demais, gente. Esse filme, ele tem, pra mim, ele tem um significado também pessoal pra mim, mas, enfim, ele tem uma história muito linda. É linda demais. De amor, de música. Imagino naquele... Família, né? É, assistindo isso lá no parque, gente, com aquele som ao ar livre, com aquele fim de tarde que vai, com certeza vai dar, escolha perfeita. A curadoria foi nota 10. É, não sei nem se meu coração tá preparado pra isso. Ah, não é, gente? Vai tá sim, mas vai ter preparado que tem, vai ter um chororô lá. Eu mesma assistindo esse filme, eu choro litros de água, né? Mas, tem alguma inspiração, além, claro, dessa sua vontade que você teve, esse chamado, que você falou ali, mas tem alguma inspiração pra fazer esse projeto? Você se baseou em algum outro que ocorre? É, tem vários projetos desse, assim, de cinema ao ar livre, né? Sim. Eu me inspirei muito num que acontece em Lisboa, né? Sim. Eu tirei como referência, assim, em questão de espacialidade. Sim. Né? Como que iria funcionar, como que as pessoas iriam se comportar, né? Então, essa foi a minha referência principal. Sim, a Fran que é arquiteta, né? Tem muito bom gosto, então, ela vai trazer essa cultura, esse lifestyle que vai ser muito legal. Eu tenho certeza, Fran, que as pessoas vão amar e vem pra ficar, tá, pessoal? Porque depois que você experimenta algo do tipo, né? Com as famílias, como a gente exaltou aqui, né? O Fran, o Curte Criciúma, né? Ele, na verdade, é um projeto maior, digamos assim, que vão vir outras atividades, né? Uma programação repleta, a gente tem algumas imagens aí. O Cine Parque foi a primeira ação, né? Do projeto Curte Criciúma. Adorei. Tem um arroba ali, ó, gente. Eu deixei o arroba pro pessoal começar a seguir. Achei demais o nome. Aham. Demais, tá? É, né? E o que que vem, assim? Qual a sua ideia? Tem como adiantar já algumas outras atividades que você pensa? É, então, já tem um segundo projeto que eu quero trazer. Daí não vai ser esse ano ainda, mas eu pretendo deixar passar essas eleições aí. Sim. E daí eu pretendo trazer um segundo projeto pro ano que vem. Pro ano que vem, né? Primeiro... Projeto bem diferenciado que a nossa cidade ainda não tem. Ah, e vamos começar com o primeiro, né, pessoal? Então, se você quiser, as pessoas que estão junto com você, né? Pode falar aí, né? Tá. Enquanto a gente vai passando as imagens ali, ó. Então, pessoal, vou reforçar aí, né? Domingo, a partir das quatro e meia da tarde, olha aí, ó. A ideia é essa, levar canga, toalha, cadeira, vai ter o telão. Vai ser a próxima prista de skate, pra você, né? Curtir mesmo esse filme, o som do coração, né? O evento é Open Cooler, né? Vai ter os food trucks também. Vamos contar com o Espaço Kids e algumas feirinhas também. Ai, que legal. Próximo, né, ao cinema ali. E quero também agradecer aí ao time de patrocinadores e apoiadores, né? Que vai fazer isso tudo aí acontecer. Primeiramente, quero agradecer o Luiz Severo, que tá me dando todo o auxílio do marketing, que repercutiu muito bem lá no nosso canal Curte Criciúma. Tá. O Colégio Sática e Let's Drop, Slime Eventos, Sublime Persianas, Gold e Silver, Dubili Automóveis, Grupo HN Eletroiluminação, Coisas de Maiara, Pé de Lata, Session, Agropecuária Benedete, Play Conveniência e Estúdio Impart. Ai, que massa. Essa galera aí só tem a agradecer. É, é. Só agradecer. Obrigadão por tudo mesmo. Bom demais, né? E eu tenho certeza que você estará lá com a sua família maravilhosa. Com certeza, com certeza. Seu filhinho lindo, Raul, né? E assim, gente, esse tipo, a gente tem visto cada vez mais, Fran, esse tipo de iniciativa, né? É a primeira de cinema desses moldes que eu vejo aqui, apresentando o Vermais. Mas é tão importante pra promover saúde física e mental pras pessoas, né? Trazer entretenimento de forma gratuita, né, gente? É uma iniciativa pra você chegar lá. É uma iniciativa gratuita. É só chegar. Então, adorei. Open cooler. Pode levar tudo, fazer piquenique. É bom demais. Isso mesmo. Espero todo mundo lá domingo, né? Que vai ser um momento muito lindo. Leva a família, leva os amigos. E a gente tá esperando vocês lá com certeza, com coração, pra entregar o melhor. Com certeza. A Fran arrasou. Gente, então, mais uma vez, vou reforçar aí, 4h30 da tarde, então, domingo, no Parque da Prefeitura. Fran, volte sempre. Ai, muito obrigada. Aguardamos o próximo projeto também. Com certeza. Tá bom? Se Deus quiser, será em breve. E a gente vai continuar a falar de cinema, pessoal, porque agora nós temos as novidades de filmes e séries dos últimos dias. E a gente vai continuar a falar de cinema.